Olá, estamos começando mais um programa Polícia Comunitária. No programa de hoje, iremos conhecer mais um batalhão situado na região metropolitana do Recife. Estamos falando do Sexto Batalhão, sediado em Jaboatão dos Guararapes. No programa de hoje, iremos conhecer mais sobre o Sexto Batalhão, situado na região metropolitana do Recife. O Sexto BPM é destaque no combate à criminalidade no Estado. Vem por aí também o Dicas de Segurança, Resgatando a Memória, Ser Policial e muito mais. Na parceria da Rede Brasil de Comunicação com a Polícia Militar de Pernambuco, estamos começando o Polícia Comunitária. Qual a importância do Sexto Batalhão para a segurança do nosso Estado? O trabalho competente realizado pelos bravos guerreiros, você conhece agora na matéria do Emerson Pereira. Entre abordagens no trânsito intenso, nos becos e ruas estreitas e no olhar atento à beira-mar, você passa a conhecer agora o trabalho efetivo de quem compõe o Sexto Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco. 27 anos de corporação militar. Essa é a experiência de quem já comandou seis unidades dentro da Polícia Militar do Estado e desde janeiro deste ano está à frente do Sexto BPM. O Batalhão Henrique Dias conta atualmente com cerca de 810 militares. A missão é manter o policiamento tanto em Jaboatão quanto no município de Moreno. O que conta aqui, infelizmente, é a pobreza acentuada, a falta de estrutura na cidade de Jaboatão dos Guararapes. O litoral aqui em Jaboatão é o mínimo que a gente tem aqui para fazer realmente esse tipo de condução do policiamento. O nosso policiamento realmente está voltado para essas áreas mais críticas. Aqui são quase 800 mil pessoas, 800 mil habitantes, contando com Jaboatão e Moreno. E o lançamento está realmente objetivando essas comunidades carentes. Com características de cidades em constante crescimento, tanto Jaboatão quanto Moreno seguem na luta pela redução do tráfico de drogas e homicídios. A violência enfrentada aqui na cidade de Jaboatão dos Guararapes diz respeito a 30% ou mais dos índices de violência no estado de Pernambuco. É preocupante isso aí, é uma preocupação nossa como comandante, é uma preocupação da secretaria, é uma preocupação do governo do estado. E isso está muito ligado ao tráfico de drogas e aos homicídios em si, que são resultado dessa condução feita pelo tráfico de drogas. No último mês de março, o 6º BPM executou 134 autos e flagrantes, e cerca de 30 armas foram apreendidas. Só na primeira semana de abril foram 18 flagrantes efetuados, e oito armas de fogo deixaram de circular de forma ilegal. Isso se deve também ao trabalho de proximidade da patrulha do bairro. O batalhão recebeu este mês 41 novos veículos. Fora as guarnições que a gente já lança, a gente já lança 17 guarnições táticas e mais 11 patrulhas do bairro em serviço ordinário, ou seja, no serviço de 24 horas. E com o acréscimo desse número de patrulhas aqui na área, a gente procura minimizar a situação da violência. A questão da condução da patrulha do bairro aqui na área não é uma questão política, não é porque são solicitações pessoais, são estudos científicos feitos em cima da violência, do número acentuado de violência, e a gente tem feito esse lançamento nas áreas mais carentes. Eu sou o capitão Recubal, sou chefe de operações aqui do 6º Batalhão. Minha equipe, composta pelo tenente Edson Gomes e pelo soldado Matisse, convido a todos agora para acompanhar o nosso passeio aqui na área do 6º Batalhão. Vamos lá! Nós estamos aqui em Prazeres, mais precisamente ao lado do viaduto Prefeito Geraldo Melo, e é uma das regiões mais complicadas aqui da área do 6º Batalhão, uma área de alto índice de gráfico de drogas, assaltos e também de CVLI. Então é uma região que hoje detém praticamente boa parte da nossa atenção e do emprego do nosso efetivo. Nós temos obtido grande sucesso com um aumento considerável da apreensão de armas e também da captura de delinquentes e também da apreensão de muitos tóxicos que ilegalmente são comercializados aqui na nossa área. Além do policiamento nas comunidades, o 6º Batalhão também está presente de forma constante nas três praias do município de Jaboatão. O policiamento na orla, ele se diversifica em algumas variantes de policiamento. Temos a ciclopatrulha, temos o policiamento que é feito diretamente junto aos banhistas e tem esse aqui, que é o policiamento feito na área de Calçadão. Nós temos uma viatura que, no caso, é uma patrulha de bairro. Nós temos um cartão programa, ou seja, um roteiro de rondas previamente definido com horários estabelecidos através de um planejamento operacional para saber qual o horário melhor para fazer um ponto de estacionamento, qual o local melhor para fazer um roteiro de rondas. Enfim, de acordo com a realidade da localidade. Outra modalidade de policiamento que tem sido intensificada é a fiscalização aos motociclistas, já que este veículo tem sido bastante utilizado pelos bandidos, favorecendo o crime. Isso é para combater sobre o tráfico de drogas também, aqui no Estado. É pelo bem da gente mesmo, né? Pela proteção da gente mesmo. Mas como nem todo mundo segue as regras, as abordagens precisam ser intensificadas. Nós fizemos uma abordagem aqui com a pessoa que se encontrava em atitude suspeita e não foi verificada a prática de nenhum ilícito penal, a não ser a desobediência de algumas normas administrativas, mais precisamente de trânsito, descumprimento das normas de trânsito. O condutor não possui a Carteira Nacional de Habilitação, ele não é possuidor da CNH. Lógico, vai ser exigida aqui a presença da Autoridade de Trânsito, no caso da Prefeitura Municipal, para adoção das providências cabíveis aqui pertinentes ao tema. Esse é apenas um exemplo das muitas apreensões feitas diariamente. E a agilidade na resposta ao crime deve aumentar ainda mais com a chegada do sistema integrado entre diversos órgãos. Para facilitar o trabalho da Secretaria de Defesa Social do Estado, em agosto de 2011 foi criada a Área Integrada de Segurança de Jaboatão dos Guararapes. Essa questão das áreas integradas de segurança só veio a acrescentar, porque se concentra realmente o que pode ser resolvido da condução de uma ocorrência, pode ser resolvido em uma área integrada de segurança. Tudo que diz respeito à polícia científica, à polícia judiciária, juntamente com a nossa polícia preventiva e ostensiva. Ou seja, a polícia militar realmente faz a parte dela nas ruas e a condução das ocorrências é feita num só local. Com a experiência de quem já conhece bem os trabalhos nas ruas, fica uma mensagem de prestação de serviço a quem mora tanto em Jaboatão quanto em Moreno. E a garantia que a gente dá é de um compromisso, de continuar com o nosso compromisso, com muita seriedade, com muita honestidade, junto à população, agora a população de Jaboatão dos Guararapes, que conte realmente com os serviços de pronto atendimento das polícias. Eu falo até das polícias, porque a nossa questão realmente é de sacerdócio, é de compromisso, e a gente realmente se compromete a trabalhar e trazer bons resultados e proporcionar essa sensação de segurança que essa cidade tanto procura há muito tempo. Nós vamos a um breve intervalo, mas antes, dê só uma olhadinha no que vem por aí. Ele estava ali desde quando a gente chegou. Ah, foi? Pode ir, pode ir. Quando vem, pode avisar mesmo. Então, vai perder? Espere só um minutinho que estaremos de volta. Até já! Uma pausa para um momento importante na história no nosso programa. O Coronel Carlos Bezerra nos conta a história do 6º Batalhão, agora no Resgatando a Memória. O Resgatando a Memória de hoje, nós trataremos do 6º Batalhão de Polícia Militar, que tem como patrono o nosso herói Henrique Dias. Por uma feliz coincidência, eu tive a oportunidade de atuar no 6º Batalhão, antes mesmo da sua criação, antes mesmo da sua ativação. Eu estava numa função no derby, quando foi licitada ainda a antiga fábrica de vidros que ali existia, na história da batalha. E, então, era para derrubar a fábrica de vidros, limpar o terreno, e aí, então, passar a ser construído o 6º Batalhão. Ele foi construído, é um prédio moderno, realmente um prédio grande, de orgulho, para a unidade que era considerada uma unidade de elite. O primeiro comandante foi o Coronel Romero Leite, e eu fui convidado para integrar o oficialato daquele batalhão do Precursor, o primeiro grupo de oficiais do batalhão. E aquele batalhão era tido naquela região de Boa Viagem, porque ele se encarregava daquela região, toda a região de Boa Viagem, Pina, e ia até o Cabo Santo Agostinho, pegava, inclusive, o famoso swap e tudo mais. E, naquela época, nós fizemos o famoso policiamento de praia, que era uma coisa que as praias ficavam humanizadas, foi uma coisa que marcou época, um tipo de policiamento que marcou época, porque a praia se levava a criança em vez do cachorro, não se levava cavalo, moto muito menos, bicicleta, nada disso. Então, foi o batalhão, o sexto batalhão, na década de 80, no século passado, foi uma unidade que era invejável, era considerada exemplo. Foi o sexto batalhão, foi e ainda é uma grande unidade, mas ela marcou época quando ela era responsável pelaquela área de Boa Viagem, Pina, que hoje não é mais. Por estar justamente no solpé dos Montes Guararapes, o quartel do sexto batalhão está vinculado, digamos assim, com a restauração pernambucana. Então, ele, durante muito tempo, se encarregou de preservar ou de tentar o excesso de invasões na área. Hoje, o Exército ocupou e nós temos uma base ali e a coisa está, de uma maneira, até certo ponto, bem agradável, tal que era. Mas o fato é que a identidade do batalhão é justamente com os heróis da restauração pernambucana. Um desses heróis, se não um dos maiores deles, é justamente o preto Henrique Dias. E Henrique Dias é justamente o patrono do nosso batalhão. O sexto batalhão teve uma época que era mais conhecido como Batalhão Henrique Dias do que provavelmente o sexto batalhão. Então, assim como Henrique Dias foi o exemplo de bravura entre o povo pernambucano, o sexto batalhão era um exemplo nas unidades de elite da Polícia Militar. Não desfazendo, logicamente, de outras briosas unidades. O sexto batalhão tem uma área complexa e heterogênea. Mas, naquela época, ele possuía ainda uma área, além de mais ampla, mais heterogênea ainda. Porque ele se encarregava tanto da parte nobre de Boa Viagem como de todas as unidades de Carneiro, de Brasília Teimosa, do Bode, toda aquela área, além da parte do interior. Porque ele se encarregava também do Cabo e de Rio Por Mundo. O asteamento das bandeiras do Brasil, de Pernambuco e da CIP Motos deu início à cerimônia de nove anos de independência da companhia que até 2004 era dependente do batalhão de choque. Inicialmente, nós fazíamos parte da Rádio Patrulha. Posteriormente, depois de três anos, fomos para o choque. A independência nos tornou muito mais forte, muito mais dinâmico e com o poder de metropicar nas unidades a nossa doutrina, criar unidades de modo patrulhamento e trazer para a gente a nossa mística. Ou seja, nós comandarmos as nossas ações e fazermos as nossas próprias operações. Em seguida, os soldados fizeram a demonstração de como funciona o dia a dia dos profissionais da companhia independente de policiamento com motocicleta, a CIP Moto, mais conhecida por Rocam. Após a demonstração, 15 soldados receberam os braçais que os tornam verdadeiros águias. Hoje todos nós já sabemos que a palavra do momento é mobilidade. E o trânsito não facilita a polícia chegar no momento da ação. E a moto tem essa facilidade. A Rocam tem um valor acima porque ela consegue traduzir operacionalidade, velocidade, contualidade em todas as ações. Isso facilita e melhora a população no termo de atendimento. A cerimônia foi marcada também por homenagens. Foram entregues medalhas por tempo de serviço prestado. No total, 15 profissionais foram agraciados. Por 10 anos de serviço, foi o caso do soldado Tércio. No início a gente vem se adaptando, porque aqui a gente começa a aprender que nós somos uma família. Cada irmão da gente, cada águia, representa o nosso irmão na rua. A gente somos muito unidos, muito respeitando um ao outro. É um laço familiar muito importante. E você aprende a conviver com essas pessoas. E por 20 anos de serviço, foi o caso do Cabo Pessoa. Apresenta uma grande honra para mim, porque 20 anos não são 20 dias. Então, para mim, participar dessa unidade é um a um esse reconhecimento de 20 anos de polícia, né? De serviço prestado à comunidade, à sociedade. Encerrando as comemorações, foi entregue a premiação Águia de Ouro, ao primeiro colocado no torneio de provas inerentes à pilotagem. O soldado Alain foi o destaque. Essa competição já é a terceira vez que eu tento. Das outras duas, eu fiquei entre o segundo e o terceiro lugar. E dessa vez, agora, eu consegui atingir o prêmio máximo aí. Para mim, é satisfatório, porque eu pilotava a moto, porém, achava que sabia pilotar. E aqui na Rocam, foi onde eu aprendi várias técnicas, várias modalidades de segurança e outras coisas armadas para o serviço do dia a dia. O efetivo atual da CIPMOTOS é de 206 homens que dispõem de 89 motocicletas para operações em todo o estado de Pernambuco. Agora você aprenderá algumas dicas de segurança ensinadas pelos policiais do 6º Batalhão. O que fazer para evitar pequenos furtos? Agora, no Dicas de Segurança. Eu sou o Capitão Geovânio Augusto, coordenador das patrulhas do bairro do 6º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco, com responsabilidade territorial dos municípios de Jabatão, Os Guararapes e Moreno. E passaremos para os senhores dicas simples de segurança que irão ajudar o cidadão no seu dia a dia. A gente costuma dizer que para o delito ocorrer, tem que existir o triângulo do delito. O que é isso? Tem que existir o indivíduo que quer praticar o delito, tem que ter um objeto que desperte interesse neste indivíduo e tem que ter principalmente a oportunidade. Ou seja, a vítima dando oportunidade para o criminoso agir. Tendo o indivíduo criminoso, tendo o interesse deste, mas não tendo oportunidade, em momento algum ele vai conseguir agir. Procedimentos simples, como numa parada de ônibus, o uso racional e apenas quando necessário do aparelho celular e quando dar sua utilização de forma rápida, visando não despertar o interesse em imaginais, quando dar subida no coletivo, seja no ônibus, seja no metrô, trazer consigo a bolsa na parte da frente do seu corpo, junto ao seu corpo e estar sempre atento. Exercer a profissão de policial militar não é nada fácil. A cada abordagem, uma grande responsabilidade. No ser policial de hoje, você vai conhecer a história do tenente George Anderson, que é lotado no 6º Batalhão em Jabotão dos Guararapes. Meu nome é George Anderson Gomes da Silva, sou policial militar há 10 anos, atualmente no posto de 1º Tenente e desempenhando aqui no 6º Batalhão a função de comandante do Grupo de Apoio Tático Itinerante, conhecido popularmente como GAT. Pessoal, bom dia. Bom dia, tudo bom? Todo mundo bem para o serviço? Está todo mundo tranquilo? Tudo em ordem? Vejam só, amigos, hoje nós temos uma missão especial. Já fui chamado no comando e a nossa comandante solicitou que nós realizássemos uma atividade intensa. Nós temos que ter esse sentimento de atenção para com o próximo, mas temos também que desenvolver muita coragem, disposição, abnegação, como eu falei, gosto de repetir, e em especial muita fé em Deus, porque a nossa vida vive sob constante risco. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, especialmente defendendo a missão do GAT, Senhor. Por isso, te pedimos livramento para nós, mas também para os nossos colegas que estão no policiamento ordinário, Senhor. Te pedimos que na nossa ausência esteja presente nos nossos lares, meu Deus, cuidando das nossas famílias, e que ao final desse serviço possamos, Senhor, nos reunir novamente em Tua presença para agradecer a vitória e retornarmos aos nossos lares após o cumprimento da nossa missão. Recebemos pelo rádio a denúncia de que existem dois elementos em uma moto, sem característica informada, portando arma de fogo e tentando localizar um inimigo, um rival, para matá-lo. A população disse que subiu, dois caras aí armados, mas não houve tiroteio nenhum. A gente tenta pelo outro lado, né? A gente vai tentar, deu característica de roupa, de alguma coisa. O Hilton, o Hilton, o Hilton está perguntando se passaram alguma característica para tudo e... Passaram a pergunta da última moto. Eles subiram aqui de moto? Foi. E roupa? Nem cor de moto, nada. E roupa? Não, dela toda moto não, nem roupa. Ok, de qualquer forma entra a RUD e tenta lá para cima, né? A gente vai para um campo que tem ali, para descer no sentido contrário ao que a gente acha que eles subiram, para a gente tentar visualizar. É a única possibilidade que a gente tem, tentar localizar agora. Não conseguimos confirmar a informação. Incursionamos na área de mata, que era em princípio onde acreditávamos que os meliantes poderiam estar, e não os encontramos. É possível que eles tenham se escondido em alguma residência da comunidade. Nós vamos aproveitar e incursionar em algumas localidades aqui próximas, onde já efetuamos prisões e sabemos que funcionam alguns pontos de venda de drogas. E aí Descosta aí, encosta na parede. Encosta, encosta pra mim. Vamos na parede lá. A perspicácia dos colegas que compõem a equipe fez com que a gente conseguisse perceber um elemento que naquele instante estava manuseando uma pequena quantidade de droga. E no instante que esse elemento notou a presença policial, tentou se livrar daquele ilícito e empreendeu fuga por um dos becos. Eu não estava com nada não, meu patrão. Eu não estava não, eu não estava não, eu não estava não, meu patrão. Eu não estava não. Eu não estava não, eu não estava não. Essa é outra estratégia. A gente, a gente, geralmente tem que tomar muito cuidado, observar, porque o traficante quando está com a droga, ele acaba se desvencilando na corrida. Tem mais de dez, hein? Mais de dez? Conta logo aí. Com as outras lá, né? Doze. Tem dez aí? Vamos logo, pode. Tem uma aqui. Pronto. Aí tu tinha vendido quantas já? Cinco só. Só cinco? Ali tem quantas? Naquele saco? Dez. Tem quantos anos? Dezoito. Como é teu nome completo? William Stavall, nascimento. E dado? Dezoito anos. Dado do nascimento? Noventa e quatro, deve ter abril. Vinte? É abril de noventa e quatro. Faz tempo que tu mexe com tráfico? Eu estava com dezenove. Faz quanto tempo? Faz quanto tempo? Agora pouco. E por que tu começou a traficar? Não, porque não estava parado, não estava trabalhando. Foi tu que procurou o traficante ou ele que te procurou? Procurou. Como é que faz para entrar no tráfico? Hã? Como é que faz? Como é que tu fez? Conta aí. Como é? Se o cara quiser hoje começar a vender, como é que ele faz? Quando chegar, não está aí nele. Isso aí, o cara pega ele e vai se embora. Vai lá, procura ele e pede. E como é o acerto que faz com ele? Dez e cinco mil. Ele te entrega quinze, dez dele e cinco tu. Cinco dá para tu fazer quanto? Cinquenta real. A cada pedra de dez. Aí é quinze por dia que tu vende? Já teve dia que tu vende mais? Ele só dá quinze, tu. Por quê? Porque tu está começando agora, né? Como é que faz para o cabo pegar mais? Hã? Tem que dar produtividade? Só os mais antigos que pegam mais de quinze. Enquanto esse altar vai fazer o que é da vida? Trabalhar. Tem mãe, tem pai? Não. Eles sabem? Não. E dali para frente é um procedimento ordinário. Conduzido à delegacia, ele é maior de idade. E lá vai ser com certeza lavrado um auto de prisão em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Destaco a qualidade dos policiais militares que compõem a equipe do GAT. É um orgulho poder estar à frente do grupo. Mas o nosso orgulho maior, claro, naturalmente reside na graça e na honra de sermos policiais militares. De fazermos parte de uma das melhores polícias militares do Brasil, sem dúvida. E de podermos colaborar com a nobre missão policial, dedicando o que temos de melhor, dedicando nossos melhores momentos a essa luta incessante em prol de cuidarmos da vida das pessoas. Tchau, 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 tchau.